Música Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Lerge, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Daqui a pouquinho os parlamentares analisam 65 vetos do governo a projetos aprovados pela Lerge. Nas últimas três sessões, deputados favoráveis à derrubada do veto, que tira a permissão do governo de alienar as ações da SEDAI, têm pedido, têm feito uma obstrução, ou seja, eles têm saído do plenário para que o quórum caia e a pauta não seja votada. Isso porque não tinha, até então, um acordo para a derrubada desse veto. Para que o veto seja derrubado, são necessários pelo menos 36 votos favoráveis à derrubada do veto. Essa questão da SEDAI foi incluída num projeto do governo que pretende reduzir juros e multas para quem deve IPVA ou ICMS ao governo. Aí foi incluída, através de uma emenda do deputado Paulo Ramos, nesse texto, a retirada da permissão para alienação das ações da SEDAI. Nesse momento, está acontecendo uma reunião do Colégio de Líderes, em que os deputados tentam, mais uma vez, a negociação para a votação desse veto. Ainda na pauta, um outro veto que permite que o RAIS, que é o regime adicional de serviço prestado por policiais e bombeiros, deixe de ser obrigatório. Também na pauta, um outro veto que trata do Estatuto da Liberdade Religiosa. Para que esses vetos sejam derrubados, todos eles, são necessários pelo menos 36 votos favoráveis. Você acompanha ao vivo aqui pela TV Alerje, a partir das 3 da tarde, a votação desses e de outros projetos. Tudo o que foi notícia no Parlamento Fluminense, você pode assistir na segunda edição do Jornal da Alerje, que começa às 9h30 da noite. E amanhã, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV Alerje, o canal do povo Fluminense. Até a próxima.